Música 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 Me mandam todo com a amigura Tinha que transforma no rol de novo Mãe Alex, sei que tu preste as aixem Eu cãnd l-am cunoscut era mai simplu Ai venit cu chile de merec Tinha que me mandam Ce-ai avut se chama Farme Tinha que me mandam 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 E aí, liga a sua! Su, 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 su. Fata-te, de ce faci rãi, cu tine vã-s invitar? Nu te traga, pentru vovó, ca să fie demanjat. Não há tempo de mais, não há de mais pra lançar, não dá pra calçar. Todos os cargos de disco, todos os rock programas brisca, com você, desde lá e e, até a cidade. Eu mato, eu, ego, eu, ego, eu, ego. Eu não sei, não é, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Hoje, ramei com vina, hoje, ramei com vina. E aí